Música Nem mais o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que é por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai adiante Sei mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que é por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai adiante Sei mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo o que eu sou, contigo do que vai adiante Sei mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Sim, pá, né, no, valeu, é, no Ale, valeu, é, no Oh, no, no, né, no, valeu, é, no Ale, valeu, é, no Tchau, tchau